Quem querendo te censurar hoje, Vinícius Dono, ela falou assim, Agatha, vamos rapidinho com o professor Deus. Professor, é ruim. Nós temos um professor para chamar de nosso. Bom dia, meu querido professor. O senhor pode falar quanto o senhor quiser. Sem censura. Sem censura. Bom dia, querida Agatha. Bom dia, Vinícius Dono. Bom dia, meu querido professor. Imagina, eu vou esperar a censura dos amigos, tem que esperar a censura dos inimigos. Isso no máximo, né? É isso. Mas professor, essa brincadeira toda tem um motivo, porque hoje a gente vai falar sobre censura. Vamos começar pela... Não censurando a censura, professor. Falar sobre ela? Vamos falar já, né, Agatha? Primeiro com o calabouca já morreu, quem manda agora sou eu, que eu acho que já entrou em desuso, porque há muita gente querendo calabouca dos brasileiros aí, das mais diversas formas. E o professor, meu irmão, falava muito isso pra mim, quando ele era pequeno, eu era um pouquinho mais velha, adorava falar, calabouca, aí ele, calabouca já morreu, quem mandou na minha boca sou eu. Ele falava isso, com aquela vozinha de criança que gosta de perturbar. Mas eu acho também que hoje, não sei, também não sou mais que não convivo mais com muita criança. Não sei se ainda falam, mas... A expressão pegou, Agatha, e recentemente a ministra Carmen Lúcia usou como argumento no Supremo Tribunal Federal, que não havia mais censura, e que citou, calabouca já morreu, quem manda agora sou eu, que é uma frase que a gente não sabe a origem, mas como a primeira expressão é verbal, é de falar, mandar calabouca, o famoso xerá, do inglês, pegou, né, que é uma forma de interditar o outro, de silenciar o outro. Mas depois a Agatha, não, a Carmen Lúcia, votou a favor da censura e disse, só por essa vez eu vou ainda contrariar as minhas convicções. O Brasil anda muito confuso. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, ando confuso aqui também, sobre essas duas palavrinhas em inglês, fake news. A gente fala tanto, já virou palavra do nosso dicionário ou ainda não? Se não virou, vai virar? Olha, Dono Lá, essa noite um grande jornal do país me perguntava quais são os estrangeirismos que não entraram ainda na língua portuguesa, mas estão sendo usados. Um deles é esse, né, o fake news. Inclusive tem um projeto, né, uma APL das fake news no Congresso. A notícia falsa, ela ganhou realmente uma relevância às vezes maior do que a verdade nas redes sociais, sobretudo na internet. Eu vou dar aqui a minha opinião em 10 segundos. Quem está querendo controlar as fake news não está querendo controlar as fake news por causa das fake news. Está com medo é das verdades que vêm ali ao lado, juntinho. E por isso esse embate terrível do Google com o Estado. É um velho problema, censura. Ainda bem que aqui a gente não censura ninguém, professor Dionísio da Silva. Inclusive, essa gravatinha está maravilhosa. Cadê, João? O professor... Aí, olha só, professor chiquérrimo. É legal, professor paixonado é nosso. Isso é muito chique, viu? Muito obrigado para vocês. Daqui a pouco eu estarei na reunião da Academia das Ciências de Lisboa. E a gente... Os portugueses acolhem bem os brasileiros e é uma coisa impressionante, porque cada vez que entra um brasileiro que faz parte da Academia das Ciências de Lisboa, eu faço na classe de letras, a gente tem uma conversa transatlântica, não é? Aqui com vocês é... Não é transatlântica. Se estivesse em Niterói, seria, não é, Agatha? É, verdade. Mas, professor, aqui é só avião. Só tem avião aqui, tá vendo? É verdade. Olha, mas vamos dizer de onde é que vem censura. Vamos embora. Porque a censura é assim, ó. Cada um tem sua opinião sobre censura. Eu vou dizer aquilo que eu acho de censura, mas eu não sou qualquer opinião sobre censura, porque a minha tese de doutorado na USP foi sobre censura, foi sobre os livros proibidos. E é uma coisa assim, ó. A gente sabe como é que a censura começa. A gente nunca sabe como é que ela termina. E ela não nasceu como censura. A palavra censura é do mesmo étnimo de censo. E o censor era aquele encarregado do censo. Ele via quantas vacas você tinha, qual era o pecus. Pecus é gado em latim. E por isso tem a palavra pecúnia, como poupança, pecuniário, não é? Acontece que, ao contar o que a pessoa tinha, as posses, a riqueza, as terras, o que ela fazia, o poder acabou controlando também a pessoa. Então, as democracias precisaram garantir a liberdade de expressão. E se alguém exagera e erra, como no caso das fake news, então vem o código penal. Os processos de injúria e difamação estão aí para fornecer os remédios. Muito bom, professor. Sempre um prazer estar com o senhor. Sempre uma honra com o meu querido professor, o meu futuro editor. Teremos novidades em breve. Terei o prazer um dia de lançar um livro com o meu querido professor Dionísio. Professor, semana que vem nós estaremos juntos. E, mais uma vez, muito obrigado. Ô, Dona, assim você me deixa sem jeito, porque eu quero tratar a Agatha muito bem. E você me desarruma tanto os sentimentos que eu fico nervoso aqui para me despedir da Agatha, compreendeu? Agatha, o que é que eu digo para você? Um beijo em cada bochecha, um abraço para o Dona. Um beijo em cada bochecha, um abraço. E lembrando que semana que vem tem mais, professor. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Então, sem censura, nunca censura. Censura nunca, nunca mais. A censura é um ato, é um tiro pela culatra. Quem censura o outro, paga caro depois. Isso aí, professor. Aqui é só ternura, professor. Um beijo. Tchau. 10h58, o intervalo é rápido e na volta tem a...